Ouvísceras, ovísceras, hoje vamos ver o dia 18 de janeiro, dia 18 de janeiro é o 18º dia do ano, faltam 347 dias para acabar o ano e muitos eventos e festividades cíclicas ocorrem todos os anos nesta data, internacionalmente é o fim do mês Xaraf, o mês da honra no calendário Bahá'í, de nenhuma importância para a gente, agora no cristianismo é o dia da celebridade de Jaime Lário, Margarida da Hungria, Volusiano de Tuz e Confissão de Pedro, a Confissão de Pedro no cristianismo ela é lembrada no dia 18 de janeiro, é um episódio do Novo Testamento no qual o apóstolo Pedro proclama Jesus como sendo o Cristo, o esperado Messias, a proclamação está descrita nos três evangelhos sinóticos, em Mateus 16, do 13 ao 20, Marcos 8, do 27 ao 30 e Lucas 9, do 18 ao 20. Já em Milário, Manuel Barbal Cozã foi beatificado e canonizado pelo Papa João Paulo II, um dos grandes campeões de canonizamento, canonizações, canonizagem, o que você quiser, juntamente com os santos irmãos mártiristas de Turon, respectivamente em 29 de abril de 1990 e 21 de novembro de 1999. Morreu em nome da fé e figura na lista das pessoas mártiristas da Igreja Católica. É festejado em 28 de julho. Margarida da Hungria foi uma filha do rei Bela IV da Hungria e de Maria Lascarina. Nenhuma importância também. E Volusiano de Tuz, que foi um franco nomeado bispo de Tuz na Alta Idade Média. Em seu matrimônio, deu as mais profundas provas da paciência, resignação e abnegação cristã ao conviver com uma megera. Suas reconhecidas virtudes o fizeram ser escolhido o sétimo bispo de Tuz, de 488 d.C. a 496 d.C. Pertencia a uma rica e piedosa família senatorial romana e era parente próximo do seu antecessor São Perpétuo de Tuz e também de São Rorixius de Limogí. Ele foi deposto de seu bispado pelos hereges visiguros, adeptos do arianismo, nas lutas travadas contra o rei católico Clóvis I. Assim, Volusiano foi exilado em Tuz, sendo lá martirizado por decapitação. Frente ao iminente assalto dos visiguros a Tuz, Volusiano escreveu uma carta ao seu parente, o bispo São Rorixius, temeroso, frente à morte quase certa, ao que São Rorixius respondeu, Temere os tenum debete, estraneum cui consuevit sustenere domestricum. Isto é, o estranho inimigo não deves temer se já muitos suportas com o inimigo conviver. São Volusiano é comemorado em 18 de janeiro. Ele também é o patrono da cidade de Fô, onde seus restos mortais estão sepultados. Então vale a pena ver de novo o conselho que o seu parente Rorixius, seu parente Rorixius, São Rorixius, deu a ele, a Volusiano de Tuz. Ele disse assim, O estranho inimigo não deves temer se já muitos suportas com um inimigo conviver.